A Receita Federal definiu novas regras para o ano de 2023 sobre o Imposto de Renda. E quem traz essa novidade para nós é a nossa repórter, Marcelo Fonseca. Como vai, Rodrigo? E todos que acompanham o quadro Mulheres que Contam no Tá Na Rede. Hoje é dia de trazer um assunto que é de interesse de muita gente, o Imposto de Renda à Pessoa Física. A Receita Federal divulgou o calendário do Imposto de Renda de 2023, referente ao ano base de 2022. O prazo de entrega foi ampliado, será de 15 de março até 31 de maio. O governo disse que esse período maior facilita o acesso dos contribuintes à declaração pré-preenchida. A Receita espera receber até 39,5 milhões de declarações em 2023. Agora, muita atenção para ver quem está obrigado a declarar Imposto de Renda em 2023. Caneta e papel na mão para ver se é o seu caso. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022, o valor é o mesmo da declaração de R do ano passado. Não teve alteração. Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000 no ano passado. Quem teve isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido da aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Quem teve em 2022 Receita Bruta com valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Quem tinha, até 31 de dezembro de 2022, a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra-lua, de valor total superior a R$ 300.000. Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2022. E a novidade na obrigatoriedade de entrega. Com relação a quem realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, ficam obrigados apenas quem, no ano-calendário de 2022, em qualquer mês, realizou alienação, no caso venda, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00, ou apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Antes disso, a obrigatoriedade se dava só por ter operado na Bolsa de Valores, mesmo que fosse apenas R$ 1,00. De acordo com a Receita Federal, o programa da Declaração do Imposto de Renda será liberado para download somente em 15 de março, quando começa o prato para a entrega do documento. A rapidez na entrega da declaração é importante para quem busca receber as restituições do IR mais rapidamente, mas também o formato escolhido e a forma de recebimento. Nesse ano, os lotes serão pagos a partir de 31 de maio. Geralmente, os primeiros lotes são compostos por contribuintes com preferência no recebimento dos valores. São eles idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Dependendo do fluxo de caixa do Tesouro Nacional, o primeiro lote de restituições pode contemplar ainda outros contribuintes, além dos contribuintes com preferência no recebimento. Daí em diante, pelas regras da Receita, recebe o primeiro as restituições do IR quem manda mais cedo a declaração, logo no início do prazo, sem erros ou omissões. Em 2023, entretanto, quem apresentar a declaração pré-preenchida ou receber as restituições via PIX, terá prioridade no recebimento das restituições. Sobre a declaração pré-preenchida, nesse ano, a Receita Federal informou que buscará permitir que, desde o início do prazo de emprega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. De acordo com o Supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda, o Auditor Fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, a declaração pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte. Ele informa que, como a maioria das informações que serão disponibilizadas ao contribuinte na declaração pré-preenchida chegará à Receita Federal, no final de fevereiro, há necessidade de um prazo para a consolidação desses dados. A declaração pré-preenchida é oferecida ao contribuinte a partir do que é informada em outro tipo de documento. A declaração do Imposto de Renda retido na fonte, a DIRF, entregue ao órgão até o final de fevereiro. Os dados da DIRF, fornecidos por pessoas jurídicas pagadoras, empresas do ramo de imóveis e prestadores de serviços de saúde, são processados e, em seguida, utilizados para o preenchimento prévio das declarações de pessoas físicas. Não deixe para a última hora e, sempre que possível, procure um contador de confiança para te ajudar.